Olá, tudo bom? Meu nome é Ana Carolina, eu sou formada em coach pelo Instituto Brasileiro de Coach e hoje eu queria conversar com vocês a respeito da formação em PNL que eu fiz pelo Instituto Brasileiro de Coach com o Charton e com o José Roberto. O curso foi maravilhoso, extremamente completo, o material didático foi muito eficiente e as ferramentas foram todas demonstradas durante o curso e o melhor de tudo, vivenciadas. Então, eu posso dizer que através dessa vivência que foi feita durante o curso, eu tive uma mudança de mindset maravilhosa que eu cheguei até lá buscando ferramentas para utilizar com os meus coaches e eu levei de bônus todo esse desenvolvimento pessoal maravilhoso. Beijo para vocês!